Henrique, bolão pro Elias, passou pelo primeiro, vai mandar o chute! Gol! O Elias é do Atlético Paranaense! Festa da torcida do Furacão aqui em Salvador. Mais uma vez o lance, o Elias passou pelo primeiro. Aí tinha o ângulo pro chute, de pé direito, que não é o bom, mas ele chutou muito bem entre a trave e o goleiro de Ola. No cantinho, preciso, pra fazer um pro Atlético Paranaense, zero pro Vitória. Com direito a dancinha e tudo mais. Elias, João Paulo tocou de novo no Elias. Desce, com boa chance o Atlético, ó. Marcelo, tá dentro da área, Josué fecha a porta, faz a marcação, ele consegue o cruzamento, olha o gol! Gol! O marcão é do Atlético Paranaense! Paranaense! Pra festa! Delírio da torcida do Atlético! Marcão! Acompanhou, acompanhou o lance! Passe do Elias, o Marcelo foi pra linha de fundo. O Josué não conseguiu bloquear o cruzamento e o marcão. Consegue um desvio sutil! Manda lá pro fundo do gol, não deu pro Deola! Dois pro Atlético Paranaense, zero pro Vitória! Com um jogador a menos, o Atlético consegue o segundo gol!